E nós estamos aqui, Goiás Velho, cidade de Goiás, conhecida pela arquitetura barroca. Cidade de Cora Coralina. É fundada em 1727. É muito antigo, né gente? Veja as imagens, vem com a gente, curte, comenta e compartilha. E escreve aí nos comentários se você já visitou a cidade de Goiás. É isso aí, vem com a gente. Pessoal, nós estamos aqui agora no local que é o mirante João José de Barros, aqui na cidade de Goiás. Isso mesmo. Saída para? Saída para Goiânia. Gente, o horário de funcionamento deles é das 8 da manhã até as 19 horas. É isso aí, pessoal. Então vamos lá? Pessoal, nós já subimos só isso aqui. E olha, olha essa imagem. Vamos ver se vocês conseguem visualizar essa imagem maravilhosa aí. Nós nem chegamos lá no topo. Olha o tanto que ainda tem aí. Vamos subir lá para ver. E aí, pessoal, depois de fazer esse caracol aí, olha lá onde está o carro, aí subimos aqui, chegamos aqui no mirante. Olha aí. Ave Maria, minhas pernas doeu. É alta, hein? Olha lá o tamanho daquela carreta lá. Olha aí que beleza da natureza. Cidade de Goiás. Goiás Velho, lá onde está o Goiás Velho, lá, ó. Não sei se vocês conseguem ir mais ou menos. Lá, ó, lá é Goiás Velho. Tá aí. Pessoal, bora lá conhecer a cidade de Goiás. Olha aí, pessoal. Nós estamos caminhando numa rua aqui de Goiás Velho. Olha a situação. Olha essa arquitetura. Arquitetura Barroca. Arquitetura Barroca. Aqui foi tombado um patrimônio mundial devido a essa arquitetura aí, ó. E eles estão fazendo a manutenção, ó. Ai, que top, gente. É muito safado. Olha as ruas ainda de pedra. Olha. 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 Amém. 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 Bom, eu acho que eu vou querer de Bakuri. Né? De arte com... O que mais? Pequi. Pequi. Murici. Mangaba. Cadê? Murici. Mangaba. Cadê? Mangaba. Ali, Mangaba, ó. Mangaba. Aí, castanha do Pará, que também tem, ó. Jaboticaba, ó. Jaboticaba. Cajamanga. Cajamanga. Cajamanga e o que mais? Essa é o normal, né? Pessoal, então calorzão aqui de uns quarenta graus. Vocês viram aí o passeio que a gente fez aí nas calçadas. Agora nós paramos aqui, ó. Frutos Goiás. Olha aí o sorvete que eu vou tomar. Só trem chique. Um Murici. Só que não é com pinga, viu? Já vou avisar logo. Bacuri e Mangaba. Eita. Esse aí eu quero ver o gosto. Depois eu falo pra vocês aí. Pessoal, olha aí. Olha o terreno. Será, hein? A Jéssica diz isso aí. Mil setecentos e vinte e sete. A fundação de Goiás Velho. Hoje cidade de Goiás. E nós estamos mandando aqui, gente. Que legal, ó. Depois de tomar aquele sorvetinho gostoso que vocês viram ali. Quanto ficou sorvete, Jéssica? Vinte e quatro reais. Vinte e quatro reais, né? Sorvete. Olha aí. Olha, olha, olha aí. Mil novecentos e oito, ó. Ó. A arquitetura aí. Aí, pessoal. Vamos passar aqui, ó. No calçadão pra vocês sentirem aí como é que é. Olha aí, ó. Empadão Goiano. Olha aí. Ó. Mil novecentos e oitenta e quatro. Menino do céu. Aí, ó. Mais um banco aqui. Banco Itaú. E lá dentro do banco. Olha lá. Tudo folgado no ar condicionado. Olha aí, rapaz. Olha. Ô, vida boa, hein? Sentador. Ali a caixa. A gente percebe aqui é o seguinte, né? A questão. A questão. Muita lojinha aí, ó. Muita lojinha. A gente vai mostrar uma lojinha pra vocês. Vamos entrar. Vamos entrar rapidinho. Aqui, artesanato. Fênix. Artesanato. Hã? Muita lojinha. Muita lojinha. Olha a coisa mais linda, gente. Olha aí pra vocês verem aí, ó. Tá. Aqui, ó. Eu mostrei aí a parte da frente pra vocês. E o tanto de lembrancinha que dá pra comprar aí. Que ia levar pra família, ó. E essa daqui é uma de muitas que tem aqui. Na cidade de Goiás. Goiás, velho. O único problema que eu percebi aqui, pessoal, é a questão da locomoção, né? Pra cadeirante, né, amor? Que é muito difícil por causa do terreno, né? Se você observar aí, ó. É um terreno muito antigo ainda, né? Eu acho que nem pode mexer nisso aqui, né? Pode nem mexer. Agora nós vamos ali ver a casa da Cora Coralina. Quem conhece Cora Coralina aí? Quem já viu falar dos poemas de Cora Coralina? Vamos lá, né? Lá paga, pessoal, 10 reais por pessoa pra visitar a casa dela. Que lá é a casa de Cora Coralina. Tá bom? Em dinheiro. Não aceita pixie nem cartão. Vamos nessa. Olha aí. A Jéssica tá do lado dela, ó. Me senti humana com a pessoa da minha altura. Olha aí, tamanho da Jéssica. Não, a Jéssica é menor que ela. Ai, meu Deus do céu. Vamos atravessar aqui. Vamos lá. Ela era maior mesmo. Ela tá bem folhidinha. Olha lá na janela lá, pessoal. Essa é a casa dela, ó. Vamos entrar lá. Olha aí o córrego. Aí, pessoal. A gente tá aqui na porta da casa da Cora Coralina. Só que a gente não pode entrar e filmar pra vocês. Gente, eu tô aqui. É porque eu sou baixinha. Não podemos mostrar devido aos direitos autorais. Mas tá aqui. Fique aqui na cidade de Goiás. Se você quiser vir aqui ver a casa de Cora Coralina. Isso mesmo. É só vir aqui e fazer a sua visita. Infelizmente, a gente não pôde mostrar pra vocês. Pessoal, nós vamos agora subir aqui, ó. Na igreja do Rosário. Olha aí, pessoal. Ó. Quatro horas da tarde. Pegamos aqui. Pegamos o cinho. Passou um grupo de turista aqui. Ó. Vocês somem de vista. É a igreja. E ali tem um museu. Olha que aqui é o seguinte, pessoal. Tudo que vai visitar aqui não pode filmar, entendeu? Aqui é... Tem que... Tem os direitos autorais aí. Museu, essas coisas. Né? Mas tem que vir visitar, né? Olha aí que coisa mais linda, cara. Eu achei... Fiquei imaginando isso aqui em 1700. Eita. Olha aí. O sol tá de rachar e eu tô de camisa. Ó. O Jéssica entrou aqui na igreja. Vamos ver. Olha aí. Ó. Tem algarismo romano. 1942. 1942. 1942. 1942. 1734, pessoal. O que eu achei interessante aqui, além dessa arquitetura aí, é isso aqui. ó. Ó. Como é que chama isso aí, Jéssica? Olha. Minha cabeça é arandela. Arandela, gente. Comenta aí. Isso era arandela? Eu não sei. Mas acho que antigamente era iluminação, né? Que era usada com... Lá na praça. Com óleo de lamparina. É óleo de lamparina? Hã? Acho que hoje em dia já é elétrico. Nossa. Olha isso aí, mano. É isso aí, pessoal. Aqui... Nós andamos por essa cidade aqui pelo centro. Né? Jéssica aqui atrás de mim, assim ó. Meio pequenininho. E... Aqui ficamos... É... Maravilhado. Com a arquitetura desse lugar. Mas... Cidade de Guaia não é só isso aqui. Ainda tem coisas mais aí pra você quiser vir. Tem guia, né? Você pode contratar um guia aqui. Isso mesmo. Nós passamos por um grupo. Grupo. Com um guia turístico. É lá. Os principais pontos da cidade, né? Ah, o carro do sorveto lá atrás. É isso aí, pessoal. Curte, comenta e compartilha. Não deixe de se inscrever. Dá o like, hein? Deixa aí com nós. Pessoal. Nós saímos ali da cidade de Goiás. Goiás Velho. E passamos aqui no Faina. Vocês lembram da piada do Faina não? Ali, ó. Faina sim, rapaz. Faina sim. Nós viemos visitar aqui um amigo meu. Lá da Facu. Faz muitos anos que eu não vejo ele. Tem muitos anos que eu não vejo ele, rapaz. Marcelo. Ele mora aqui no Faina. Aproveitei que tava ali no Goiás Velho. Antes de ir pra Goiânia, passei aqui pra ver ele. Tá eu e a Jéssica aqui no Faina sim. Não é no Faina não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto